12 mil torcedores apaixonados pelo Atlético Goianiense lotaram o estádio Antônio Ascioli. A Karen é atleticana de coração há quase 15 anos. Foi um pouco de influência. A gente tinha um vizinho que ele era atleticano, inclusive ele era líder da torcida. Aí ele deu uma camiseta pra mim e desde dessa época, em mais ou menos 2010, eu sempre acompanho um atleta. O Daniel levou a família pro estádio, todo mundo torcendo pela vitória do Atlético. Meu cunhado, meus primos, meu sobrinho, meu melhor amigo também tá aí. E o Atlético é uma tradição, principalmente aqui em Campinas. Goiás e Atlético em campo. O jogo mal começa e o atacante Vinícius do Goiás sente a coxa e precisa de ajuda pra sair de campo. O time esmeraldino vai pra cima e o dragão não fica pra trás. O Wellington Rato chuta pra Shailon, mas não deu. Em seguida, Shailon recebe na área, chuta e a bola acerta Pedro Raul. O Wellington Rato cobra falta, mas chuta pra fora. O primeiro tempo termina com cartão amarelo pra Jorginho, do Atlético, e Caetano, do Goiás. No segundo tempo, confusão na arbitragem. O juiz marca a pênalti, mas em seguida diz que a jogada estava impedida. O VAR confirmou o impedimento. O zagueiro Reinaldo do Goiás leva cartão vermelho e o dragão fica na vantagem, com um jogador a mais. A posse de bola fica boa parte do jogo com o Atlético, mas o meia Shailon dentro da área chuta pra fora. Aos 34 minutos, pênalti para o dragão. Marlon Freitas cobra e marca 1 a 0 para o Atlético. Sem reação do Goiás, o dragão vai pra cima. Na reta final, cruzamento. Mas Jorginho bateu pra fora. Atlético Goianiense e Goiás se enfrentam no jogo da volta, no próximo sábado, na Serrinha. Com essa vitória, o Atlético chega à grande final com vantagem. E por isso, os jogadores só têm o que comemorar. Eu que no começo da temporada fui questionado, mas em momento algum eu deixei de trabalhar. Assim eu comecei no banco de reserva, mas eu não abaixei a cabeça. Eu sei do meu potencial e o grande jogador aparece nos grandes jogos. E eu acabei jogando grandes partidas, ajudando o Atlético da melhor forma possível. É uma vantagem muito boa. Vitória, ganhar clássico é bom, ainda mais numa final. É um campeonato muito importante pro Atlético.